As histórias que o povo gosta aqui no programa da Família Brasileira. A nossa repórter, Maria Gervasio, dá uma olhada, gente, aquela menina. Vocês vão ficar encantados com ela. Chegou essa história pra gente, ah... Geraldo, tem que ser pro domingo show. Essa menina tem só 12 anos de idade. Agora, pensa numa garota, pensa numa menina, 12, 12! Mas que canta, ela tem uma voz, vai estar comigo aqui no palco. E ela é fã desta cantora, que inclusive já está aqui, daqui a pouco vai estar no palco. Aline Barros! Ela é fã, ela é fã da Aline Barros. E o seu nome é Stephanie. E ela fez essas canções aí, um instrumento pra unir a família dela. Os pais dela vendem peixe numa feira. E do lado da barraca, ela chama atenção por quê? Ela canta, canta e arrecada dinheiro. E com essa ajuda, com a venda dos peixes, ela ajuda a pagar as despesas da casa. Histórias do povo, que só a gente sabe contar, com emoção e com amor que você vê agora. Meri. Essa é Stephanie, uma garota de apenas 12 anos. Mas que tem um foseirão capaz de fazer qualquer um parar para escutar. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Na voz de Stephanie, as músicas parecem mais que simples canções. E nos fazem viajar, acreditar. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. E pensar que tudo começou quando ela tinha apenas 4 aninhos. E aí, a partir do momento que eu fui crescendo, crescendo, eu fui percebendo que a música era uma chave que você abre aquela porta e você encontra os seus sonhos. Desde então, Stephanie não parou. A menininha de Vitória percorreu inúmeras igrejas Brasil afora, cantando música gospel. Com muito sacrifício, gravou até um CD, que hoje ela vende na feira de peixe de Vitória. E graças ao talento e a fé, conseguiu unir novamente os pais, que estavam prestes a se separar. Quando nós estivermos vivos, com saúde, nós vamos fazer de tudo para eles, é o seu sonho. E sonho é algo que não falta para Stephanie. Eu encontrei um sonho que eu nunca vou querer soltar esse sonho das minhas mãos, porque eu sei que esse sonho eu vou levar para toda a minha vida. Apesar de ser muito fã de Aline Barros, uma das cantoras gospel mais famosas do Brasil, Stephanie não conhece a artista. Esse momento especial vai acontecer ao vivo, no palco do Domingo Show. Está no ar mais um sonho de domingo. Oi, gente! Vejam só que lugar bonito que eu vim parar. Nós estamos em Vitória, capital do Espírito Santo. Eu não vim até aqui para contar caso de pescador, não, viu? Nós viemos aqui para mostrar um talento. Uma menina que tem apenas 12 anos, mas tem um vozeirão potente que vai te impressionar. O talento, é claro, começou desde cedo, quando ela tinha apenas 4 anos. E hoje, Stephanie tem um grande sonho, viver da música, levar a música para cada canto onde ela for. Com a equipe do Domingo Show, ela vai conseguir chegar onde nunca imaginou. Você vai, sabe para onde? Você vai para o palco do Domingo Show, para todo o Brasil te ver. Vocês vão acompanhar a partir de agora com a gente uma história muito especial, uma história muito bonita. Vem comigo? Vamos lá. Para garantir que a surpresa acontecesse de maneira bem especial, contamos com a ajuda da mãe dela. A Stephanie é filha de peixeiros e por isso ela vive aqui nessa região de Vitória, que é conhecida como Vila dos Pescadores. Mais precisamente no bairro Jesus de Nazaré. Detalhe, hein, gente? Nós estamos indo para a casa dela, mas ela não tem a menor ideia que o Domingo Show está chegando para falar com ela. Aparecer no Domingo Show sempre foi um grande sonho da Stephanie. Ela sabe que a mãe já vinha mandando cartas e tudo mais, mas ela não sabe que a história dela foi escolhida pela nossa produção. Segundo a mãe, Stephanie, além de não imaginar que estamos chegando, também já tinha perdido a esperança que um dia poderia aparecer no Domingo Show. Ela já tinha desistido. Já tinha desistido? Desistido de chamarem ela. Ela falou que vocês não vinham chamar ela mais. Imaginem só quando Stephanie descobrir que o Domingo Show veio conhecê-la. Será mesmo demais? Como é que você acha que ela vai reagir quando a gente chegar lá? Porque você falou que ela assiste o programa. Então quando ela nos vê, com certeza ela vai saber que se trata do Domingo Show. Pelo que eu conheço, Stephanie, nossa, ela vai ficar muito emocionada. A Elisângela vai chamar ela e aí a gente vai ver o que vai virar, se ela vai gostar ou não da surpresa. Manda ver, Elisângela. Sem desconfiar do que a esperava do lado de fora, Stephanie se faz de difícil, mas acaba vindo. E aí... A garotinha leva um baita susto ao nos ver e parece nem acreditar no que está acontecendo. Eu não acredito. Nossa. Ei, você é a Stephanie? Sim. Você que é a cantora do peixe? Sou. Você viu a surpresa que a gente te fez? Fiquei sabendo que você já estava falando assim, ó. Ah, esse pessoal do Domingo Show não vai vir aqui em casa, não. Já cansei de escrever, já cansei de mandar carta. Foi. Eu esperei. Você já estava desistindo? Já. Então eu vou embora. Não, vai ficar aqui comigo. Feliz? Muito, eu estou... Nossa, eu não acredito. Meu Deus. Não estou acreditando. Nós viemos aqui só para te ouvir. Nós viemos aqui só para te conhecer. Nós estamos encantados com a sua história e principalmente com o seu trabalho. Eu estou doida para te ouvir agora, cantar e tocar, só que de pertinho. Não me deixa aqui fora só te ouvindo, não. Viu? Podemos entrar? Claro. Aí você calma um pouquinho. É. Stephanie vive com o pai, a mãe e outros dois irmãos na periferia de Vitória. O local onde a família mora é bem simples, mas de encher os olhos. E esse cenário, é claro, serve de inspiração para a garota, que é conhecida na região como a cantora do peixe. E não pensem que ela acha ruim o apelido, pelo contrário. Stephanie tem muito orgulho dos pais, que são peixeiros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora é hora de ouvirmos ela cantar de pertinho. Eu estou cheia de perguntas para fazer para a Stephanie, mas eu sei que ela está ainda naquela fase da emoção. Pois é, nem estou acreditando, sinceramente. Mas pode acreditar, eu estou aqui mesmo. Viu? Eu quero que ela cante logo, porque eu estou doida para ouvir ela cantando e tocando aqui. E depois a gente começa a fazer um monte de perguntas e ela contar um pouquinho da história. Pode ser? Pode ser. Pode começar cantando então? Mesmo nervosa, sai? Sai. Sai? Então, vamos lá. Quando a noite fria cair sobre mim O senhor vai ficar impressionado com a voz de Stephanie. Sei que o teu fogo cairá sobre mim Faz só voz, sem violão. Só um pedacinho de um refrão aí, só para a gente poder ouvir a potência da sua voz. A mesma música, pode ser? O que você quiser, você é que manda aqui. Tá. É uma garganta de ouro. Tá explicado agora, porque Stephanie encanta a todos por onde passa. E claro, tá explicado também o porquê de mesmo tendo apenas 12 anos, ela já ter percorrido tantas cidades Brasil afora. Muitos me perguntam por onde está dentro de mim, poderoso é o Senhor nosso bem. Muitos me perguntam por onde está dentro de mim, poderoso é o Senhor nosso bem. Depois que você foi para a igreja, né? Que antes você não cantava. Não, eu não cantava. Mas por quê? Porque normalmente criancinha canta quando está ouvindo uma música, na TV, alguma coisa assim. Você não cantava? Não, eu não cantava. Mas eu gostava bastante das cantoras, assim. Antigamente, quando eu era pequena, eu só escutava Damares. Eu só gostava de Damares, eu não conhecia esses cantores que eu escuto hoje. Mas eu gostava bastante, mas eu comecei realmente a cantar, foi na igreja. Foi de você que despertou essa vontade? Foi, assim, foi coisa de Deus mesmo. Eu pedi oportunidade, o pastor me deu oportunidade, eu cantei e eu realmente vi o dom que o Senhor tinha me dado. E eu reconheci, entendeu? E bota dom nisso. Stephanie tinha só quatro aninhos quando pegou no microfone pela primeira vez. E ela lembra até da música que cantou na ocasião. Eu contei a Damares, aquela sabor de mel. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um espalhinho sem resposta. Por quê? Porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Me protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Com quatro anos, você foi para a frente do altar e cantou. Cantei. E meu pai e minha mãe estavam passando por um momento muito difícil dentro da família deles. E a minha família foi totalmente restaurada através do meu louvor. E eu tenho muito orgulho, é muita paixão da música, entendeu? E eu me sinto uma pessoa muito honrada por ter feito parte de uma história maravilhosa na vida dos meus pais. Stephanie é uma garota sensível, talentosa e que sonha algo. O meu sonho é ser aquela cantora muito profissional, ser aquela cantora, alcançar os meus sonhos, alcançar o meu lugar, entendeu? E o meu sonho realmente é ser a cantora mais profissional que a pessoa já viu, entendeu? Quem é o seu espelho? Quem é, digamos assim, o seu foco? Quem que você acompanha e gosta muito? Quem faz o seu coração aí estremecer? Aline Barros. Ela é, tipo, a cantora que eu me espelho. Porque toda vez que eu escuto Aline Barros, eu tenho vontade de eu chorar. De alegria? De alegria, de felicidade, de emoção. Porque ela transmite o que ela fala e transmite o que ela está... Passa para as pessoas o que ela está sentindo, entendeu? Qual é a música que você mais gosta? É... Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre E ainda hoje, elas vão se encontrar no palco do meu jogo. Agora Ressuscita-me Eu já vou pegar um autógrafo dela Porque isso aqui vai explodir no Brasil inteiro, de uma certa forma. Sabe? Isso aqui vai fazer tanto sucesso, acho que depois vai ser difícil eu conseguir falar com você. Será que você vai dar moral pra mim? Nossa! Será que você vai me dar aquele abraço de novo ali que você deu? Com certeza! Quem vê essa garotinha tão meiga não imagina as dificuldades que ela e os pais passam para manter vivo o sonho de ser cantora. A vida de quem escolhe a música como profissão não é fácil não, né? E a realidade da Stephanie é difícil, é complicada. Ela é filha de peixeiros, os pais trabalham duro, noite e dia praticamente na banca. Você tem outros dois irmãos, não é? A família vive aqui na periferia de Vitória e tudo que a Stephanie consegue é abaixo de muito suor, de muita luta. Tudo foi feitinho, tudo foi esforçado pela honra e a graça de Deus e realmente eu não tenho que agradecer. Se eu fosse agradecer o Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, eu ia ficar praticamente o ano todo. E existe duas pessoas também que elas, sinceramente, não tenho o que dizer, são os meus pais. Eles são a base de tudo, eu não tenho o que agradecer a eles. Eles são a minha vida. Eu amo os meus pais. Amo os meus pais. Vamos falar com os pais, que eu já estou vendo aqui, o papai já está emocionado. Creio que tu és a vida, creio que não há uns igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. Por que você diz isso? Pelo apoio, pela força? Por tudo. Não tenho o que dizer deles, sinceramente. Se fosse para escrever ou dizer o que eles são, não dá. Não é todo dia que eu ouço uma declaração dessa, viu, Jones? É, fico muito grato, fico muito grato. Eu que tenho que agradecer a Deus pela filha aqui, pelos filhos que me concedeu. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso. Isso daí é uma injeção de ânimo para mim. E ela pode ter certeza disso. Que enquanto ela estiver vivo, com saúde, eu vou fazer de tudo para ele ser o seu filho. Desde que Stephanie começou a cantar, os pais sempre deram apoio total. Isso inclui gravação de CD, compra de um bom violão e companhia nas viagens que ela faz pelo Brasil. Recursos de sobra, que nada. Amor. Muito amor. Elisângela e Johnny sonham junto com a filha. Uma hora que eu chego em casa, chorando, falo com a minha esposa, amor, não estou aguentando mais pegar peso. Não estou aguentando mais trabalhar no sol, minha pele está queimada. Não aguento mais tanto dando trabalho, pegar peso, minha coluna dói. Aí a Stephanie chega da escola, com o CD dela, o violão, começa a cantar. Aquilo ali dá força, gente, não tem? Porque é o sonho dela. Se eu parar agora, eu não vou conseguir pagar os clipes dela, não vou conseguir pagar a rádio para tocar a música dela. Eu tenho mais dois filhos, está fazendo pré-vestibular. Então não posso parar, eu tenho que continuar trabalhando, bate-sol, de chuva. Até o dia que Deus realizar, cumprir com a promessa na vida dela. Para gravar o CD que hoje Stephanie vende nos ônibus, na feira de peixe, também foi preciso um grande investimento. Onde ela ia cantar, em alguns lugares fora do estado, em algumas igrejas, Deus usava as pessoas e falava, ó, eu via você num CD e tal. E aquilo ali foi alimentando nela. Deus foi colocando isso no coração dela. Aí chegou um momento que tinha que gravar, tinha que ter um CD. A primeira dificuldade foi ter o CD, pagar o CD. E eu achei que estava bem. Aí vem a maior dificuldade, vender o CD. Porque antes, todo mundo queria o CD. Depois que o CD sai, você vê que é muito CD para pouca gente. Stephanie, então, decidiu que faria sozinha a própria divulgação. Eu fui numa loja, mas eles deixaram o CD no fundo. Entendeu? Tipo, esse CD, deixem no fundo e que talvez venda. E aí eu falei, mãe, já chega. Chega, eu vou vender esse CD na feira. E eu tenho certeza que eu vou vender e vai ser uma bênção. E foi uma bênção até hoje. Eu vendi, as pessoas foram sendo comovidas, chorando. E foi uma coisa... Eu soube que no primeiro dia você vendeu? Eu vendi, foi... No ônibus, na verdade, eu vendi 25 CD. Na feira, e eu vendi 30. No primeiro dia. Só no primeiro dia? Foi. Quanto cada um? Dez. Você imaginava que venderia? Não, não. Eu fiquei, meu Deus, olha quantos CD eu vendi. As vendas, é claro, são importantes para a família. Mas Stephanie deixa claro que o desejo dela vai muito além disso. Meu sonho não é de eu vender o meu CD. É de ir lá e através de mim, aquela pessoa, ser resgatada de onde ela foi, de onde ela estava, no lixo. E ser restaurada e ficar no topo com Jesus. Era a fé renovada. Era a fé renovada. Você quer ser um instrumento de Jesus. Quero e vou ser, no nome de Jesus. Mas que foi muito difícil a gente conseguir isso tudo. E aqui, é como eu disse, não tem dinheiro sobrando, não tem luxo, nada disso. Estão vendo aqui, ó? Elisângela e o Jones estão de uniforme, ó. Eles pararam de trabalhar nesse momento para dar entrevista aqui. Mas, daqui a pouco, o compromisso chama. E por falar nisso, já está quase na hora dos pais e Stephanie irem para a Feira do Peixe. Mas antes, vamos ouvir mais um pouquinho dela cantando? Vamos fazer aí uma música bem bonita, bem especial, para todo mundo que está assistindo a gente? Vamos. Vamos. Olha pra lá. Não há nada igual Não há nada melhor Ao que se compara A esperança viva Agora o trabalho nos espera É assim, no meio da feira, entre as vendas de peixe, né? Como vocês estão vendo aqui, ó Que a Stephanie mostra a música dela E tenta atrair as pessoas, né? Seu vídeo, você estava pertinho observando o vozeirão que ela tem, não tem? Sim, cantou muito bem Você sempre está aqui na feira? Às vezes, eu venho às vezes aqui com a minha mãe Eu tenho a percadinha aqui, moça, vou pegar uma percadinha Vem! Aqui tem uma mansão, mozinha Elisângela A sua banca já ficou conhecida como a banca da cantora? Banca da cantora, é Resolve a música, aplaudem Às vezes leva o CD Eles gostam da cantora dos peixes A Stephanie, às vezes, para pra te ajudar Ou ela fica só com o violão mesmo? De vez em quando É difícil Não deixa eu botar a mão no peixe, não Por causa do CD, sem dela Por causa do violão De vez em quando, ela dá uma força Só às vezes Dia de sábado do Bix São as verbas pra comprar os peixes Aproveita e me escuta a minha voz E cura o CD Ela canta muito bem, ela tá de parabéns Eu vi que você tava comprando o peixinho só de olho É verdade, ela é uma ótima profissional Enquanto Stephanie vende os seus CDs e canta Eu dei uma fugidinha pra explicar uma coisa pra você Todos aqui acham que a reportagem já chegou ao fim, né? O pessoal já mordiu Os clientes já foram ali, confrontaram a Estêpa Só que tá falando um detalhe muito importante Dessa história toda Vem cá, Ricardo Vem cá, chega agora A gente vai convidar a Estêpa Pra ser, ó Contar pra ela Que ela vai se apresentar No palco do domingo show Todos aqui, ó Todas essas pessoas que acompanham a Estêpa Há vários anos Que sabem da luta dela Vão presenciar Vão assistir A gente faz a resposta Vamos lá? Vamos dizer pra ela Que tem mais um detalhezinho pra contar? Vocês sabem que o grande sonho Papai e mamãe já sabem Mas os amigos Sabem que o grande sonho dela É fazer sucesso no Brasil É levar o louvor A palavra E o dom Em cada cantinho desse Brasil E do mundo Hoje Ela tá pelejando Ela tá tentando Do jeito que dá É vindo aqui pra feira Né? No meio De todos vocês aqui Tentando mostrar o trabalho dela Seja dentro do ônibus Mas a gente sabe Que quando O cantor Consegue ir Pra um programa Pra uma emissora Importante As portas, né? Todas se abrem Você já tá imaginando Você vai sair, Stephanie Aqui da Feira do Peixe De Vitória Você vai saber pra onde? Você vai pro palco do Domingo Show Pra todas te ver Você vai fazer muito sucesso, Stephanie O céu é o limite agora pra você O talento é claro Começou desde cedo Quando ela tinha apenas Quatro anos E hoje, Stephanie Tem um grande sonho Viver da música Levar a música Pra cada canto Onde ela for Com a equipe do Domingo Show Ela vai conseguir Chegar Onde nunca imaginou Você vai sabe pra onde? Você vai pro palco do Domingo Show Pra toda a gente ver Vocês vão acompanhar A partir de agora Com a gente Uma história muito especial Uma história muito bonita Vem comigo? Vamos lá Para garantir que a surpresa acontecesse de maneira bem especial Contamos com a ajuda da mãe dela A Stephanie é filha de peixeiros E por isso ela vive aqui nessa região de Vitória Que é conhecida como Vila dos Pescadores Mais precisamente no bairro Jesus de Nazaré Detalhe, hein, gente Nós estamos indo pra casa dela Mas ela não tem a menor ideia Que o Domingo Show está chegando pra falar com ela Aparecer no Domingo Show Sempre foi um grande sonho da Stephanie Ela sabe que a mãe já vinha Mandando cartas e tudo mais Mas ela não sabe que a história dela Foi escolhida pela nossa produção Segundo a mãe Stephanie, além de não imaginar Que estamos chegando Também já tinha perdido a esperança Que um dia poderia aparecer no Domingo Show Ela já tinha desistido Ela já tinha desistido? Desistido De chamarem ela Ela falou que vocês não vinham chamar ela mais Imaginem só quando Stephanie descobrir Que o Domingo Show veio conhecê-la Será mesmo demais? Como é que você acha que ela vai reagir Quando a gente chegar lá? Porque você falou que ela assiste o programa Então quando ela nos ver Com certeza ela vai saber que se trata do Domingo Show Pelo que eu conheço, Stephanie Nossa, ela vai ficar muito emocionada A Elisângela vai chamar ela E aí a gente vai ver o que vai virar Se ela vai gostar ou não da surpresa Manda ver, Elisângela Stephanie, vem cá, filha Dá uma força pra mãe aqui Sem desconfiar do que a esperava do lado de fora Stephanie se faz de difícil Mas acaba vindo Vem logo E aí A garotinha leva um baita susto ao nos ver E parece nem acreditar no que está acontecendo Você quer cantora do peixe? Sou Você viu a surpresa que a gente te fez? Fiquei sabendo que você já estava falando assim Ah, esse pessoal do Domingo Show não vai vir aqui em casa não Já cansei de escrever, já cansei de mandar carta Foi Você já estava desistindo? Já Então eu vou embora Não, vai ficar aqui comigo Feliz? Muito Nossa, eu não acredito Meu Deus Não estou acreditando Nós viemos aqui só pra te ouvir Nós viemos aqui só pra te conhecer Nós estamos encantados com a sua história E principalmente com o seu tempo Eu estou doida pra te ouvir agora Cantar e tocar Só que de pertinho Não me deixa aqui fora Só te ouvindo não Vou entrar Viu? Podemos entrar? Claro Aí você calma um pouquinho É Stephanie vive com o pai, a mãe e outros dois irmãos na periferia de Vitória O local onde a família mora é bem simples Mas de encher os olhos E esse cenário, é claro Serve de inspiração As histórias que o povo gosta aqui no programa da família brasileira A nossa repórter, Miriam Gervasio Dá uma olhada, gente, aquela menina Vocês vão ficar encantados com ela Chegou essa história pra gente Ah Geraldo, tem que ser pro domingo show Essa menina tem só 12 anos de idade Agora pensa numa garota Pensa numa menina 12, 12 Marque canta Ela tem uma voz Vai estar comigo aqui no palco E ela é fã Desta cantora Que inclusive já está aqui Daqui a pouco vai estar no palco Aline Barros Ela é fã Ela é fã da Aline Barros E o seu nome é Stephanie E ela fez essas canções aí Um instrumento pra unir a família dela Os pais dela vendem peixe numa feira E do lado da barraca Ela chama atenção por quê? Ela canta, canta e arrecada dinheiro E com essa ajuda, com a venda dos peixes Ela ajuda a pagar as despesas da casa Histórias do povo que só a gente sabe contar Com emoção e com amor que você vê agora Essa é Stephanie Uma garota de apenas 12 anos Mas que tem um vozeirão capaz de fazer qualquer um parar para escutar Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Na voz de Stephanie As músicas parecem mais que simples canções E nos fazem viajar Acreditar E pensar que tudo começou quando ela tinha apenas 4 aninhos E aí a partir do momento que eu fui crescendo, crescendo Eu fui percebendo que a música Era uma chave que você abre aquela porta E você encontra os seus sonhos Desde então, Stephanie não parou A menininha de Vitória percorreu inúmeras igrejas Brasil afora Cantando música gospel Com muito sacrifício, gravou até um CD Que hoje ela vende na feira de peixe de Vitória E graças ao talento e a fé Conseguiu unir novamente os pais Que estavam prestes a se separar Quando nós estivermos vivos Com saúde Nós vamos fazer de tudo para rezar o seu sonho E sonho é algo que não falta para Stephanie Eu encontrei um sonho Que eu nunca vou querer soltar esse sonho das minhas mãos Porque eu sei que esse sonho eu vou levar para toda a minha vida Apesar de ser muito fã de Aline Barros Uma das cantoras gospel mais famosas do Brasil Stephanie não conhece a artista Esse momento especial vai acontecer ao vivo No palco do Domingo Show Está no ar mais um sonho de domingo Oi gente Vejam só que lugar bonito que eu vim parar Nós estamos em Vitória Capital do Espírito Santo Eu não vim até aqui para contar casos de pescador não Nós viemos aqui para mostrar um talento Uma menina que tem apenas 12 anos Mas tem um vozeirão potente Que vai te pressionar O meu olho não me abandonou Ele está instituindo o meu coração Não é todo dia que eu ouço Uma declaração dessa É muito grato Muito grato Eu que tenho que agradecer a Deus pela filha que Pelos filhos que me concedeu Então eu fico muito feliz em ouvir isso Isso daí é uma injeção de ânimo para mim E ela pode ter certeza disso Que enquanto mais estiver vivo Com saúde Eu vou fazer de tuas paredes O seu sonho Desde que Stephanie começou a cantar Os pais sempre deram apoio total Isso inclui gravação de CD Compra de um bom violão E companhia nas viagens que ela faz pelo Brasil Recursos de sobra Que nada Amor Muito amor Elisângela e Johnny sonham junto com a filha Uma hora que eu chego em casa chorando Falo com a minha esposa Não estou aguentando mais pegar peso Não estou aguentando mais trabalhar no sol Minha pele está queimada Não aguento mais tanto Dando trabalho Pegar peso Minha coluna dói Aí Stephanie chega da escola Com o CD dela O violão Começa a cantar Aí aquilo ali dá força Gente, não tem? Porque é o sonho dela Se eu parar agora Eu não vou conseguir pagar os clipes dela Não vou conseguir pagar a rádio Para tocar a música dela Eu tenho mais dois filhos Para fazer o pré-vestibular Então não posso parar Eu tenho que continuar trabalhando Embaixo de sol e de chuva Até o dia que Deus realizar Cumprir com a promessa na vida dela Para gravar o CD que hoje Stephanie vende nos ônibus Na feira de peixe Também foi preciso um grande investimento Onde ela ia cantar Em alguns lugares fora do estado Em algumas igrejas Deus usava pessoas e falava Ó, eu via você num CD e tal E aquilo ali foi alimentando nela Deus foi colocando isso no coração dela Aí chegou um momento que Tinha que gravar Tinha que ter um CD A primeira dificuldade foi Ter o CD Pagar o CD E eu achei que estava bem Aí vem a maior dificuldade Vender o CD Porque antes Todo mundo queria o CD Depois que o CD sai Você vê que É muito CD para pouca gente Stephanie então Decidiu que faria Sozinha A própria divulgação Eu fui numa loja Mas eles deixaram O CD no fundo Entendeu? Tipo, esse CD Deixem no fundo Que talvez venda E aí eu falei Mãe Já chega Chega Eu vou vender esse CD Na feira E eu tenho certeza Que eu vou vender E vai ser uma bênção E foi uma bênção até hoje Eu vendi As pessoas foram sendo Comovidas Chorando E foi uma coisa Eu soube que no primeiro dia Você vendeu? Eu vendi Foi No ônibus Na verdade Eu vendi 25 CD Na feira E eu vendi 30 No primeiro dia Só no primeiro dia? Foi Quanto cada um? Dez Você imaginava que venderia? Não, não Eu fiquei Meu Deus Olha quantos CDs eu vendi As vendas, é claro São importantes para a família Mas Stephanie deixa claro Que o desejo dela Vai muito além disso Meu sonho não é de Eu vender o meu CD É de ir lá E através de mim Aquela pessoa Ser resgatada Da onde ela foi Da onde ela estava No lixo E ser restaurada E ficar no topo Com Jesus Era a fé renovada Era a fé renovada Você quer ser Um instrumento de Jesus Quero E vou ser Em nome de Jesus Mas que foi muito difícil A gente conseguir isso tudo E aqui É como eu disse Não tem dinheiro sobrando Não tem luxo Nada disso Estão vendo aqui Elisângela E o Jones Estão de uniforme Eles pararam De trabalhar Me protege Me protege E lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Com quatro anos Você foi pra frente Do altar Foi E cantou Cantei E meu pai e minha mãe Estavam passando por um momento Muito difícil De ter família deles E a minha família Foi totalmente restaurada Através do meu louvor E eu tenho muito orgulho Muito É muita paixão Da música Entendeu E eu me sinto Uma pessoa muito honrada Por ter Feito parte De Uma história maravilhosa Na vida dos meus pais Estefani é uma garota sensível Talentosa E que sonha algo O meu sonho É ser aquela cantora Muito profissional Ser aquela cantora Alcançar os meus sonhos Alcançar o meu lugar Entendeu E o meu sonho Realmente É ser a cantora Mais profissional Que a pessoa já viu Entendeu Quem é o seu espelho Quem é Digamos assim O seu foco Quem que você acompanha E gosta muito Quem faz o seu coração Estremecer Aline Barros Ela é Ela é Ela é a cantora Ela é a cantora Que eu Me espelho Porque toda vez que eu escuto Aline Barros É a vontade de eu chorar De alegria? De alegria De felicidade De emoção Porque ela Ela transmite O que ela Ela fala E transmite o que ela está Passa para as pessoas O que ela está sentindo Entendeu? E a música Que você mais gosta É Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre E ainda hoje Elas vão se encontrar No palco do meu show Ressuscita-me Acho que eu já vou pegar Um autógrafo dela Porque isso aqui vai explodir No Brasil inteiro De uma certa forma Sabe? Isso aqui vai fazer Tanto sucesso Acho que depois vai ser difícil Eu conseguir falar com você Será que você vai dar moral pra mim? Nossa Será que você vai me dar Aquele abraço de novo Ali que você deu? Com certeza Quem vê essa garotinha Tão meiga Não imagina as dificuldades Que ela e os pais passam Para manter vivo O sonho de ser cantora A vida de quem Escolhe a música Como profissão Não é fácil não Né? E a realidade Da Stephanie É difícil É complicada Ela é filha de peixeiros Os pais trabalham duro Noite e dia Praticamente na banca Você tem outros dois irmãos Sim Não é? Tem A família vive aqui na periferia de Vitória E... Tudo que a Stephanie consegue É abaixo de muito suor De muita luta Tudo foi feitinho Tudo foi esforçado Pela honra A graça de Deus E realmente Eu não tenho o que agradecer Se eu fosse Se eu fosse agradecer o Senhor Por tudo que Ele fez na minha vida Eu ia ficar Praticamente o ano todo E... Existem duas pessoas também Que elas... Sinceramente Não tenho o que dizer São os meus pais Eles são a base de tudo Eu não tenho o que agradecer a eles Eles são... A minha vida Eu amo os meus pais Amo os meus pais Vamos falar com os pais Que eu já estou vendo aqui O papai já está emocionado Creio que... Tu és a vida Creio que... Não há uns igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Você diz isso? Pelo apoio? Pela força? Por tudo Não tenho o que dizer deles Sinceramente Se fosse para escrever Ou dizer o que... São para a garota Que é conhecida na região Como a cantora do peixe E não pensem que ela acha ruim o apelido Pelo contrário Stephanie tem muito orgulho dos pais Que são peixeiros Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Agora é hora de ouvirmos ela cantar de pertinho Eu estou cheia de perguntas para fazer para a Stephanie Mas eu sei que ela está ainda naquela fase da emoção Pois é, nem estou acreditando Sinceramente Mas pode acreditar Eu estou aqui mesmo Viu? Eu quero que ela cante logo Porque eu estou doida para ouvir ela cantando e tocando aqui E depois a gente começa a fazer um monte de pergunta E ela contar um pouquinho da história Pode ser? Pode ser Pode ser Começar cantando então? Mesmo nervosa sai? Sai Sai? Então vamos lá Quando a noite fria cai sobre mim O senhor vai ficar impressionado com a voz de Stephanie Sei que o teu fogo cairá sobre mim Faz só voz, sem violão Só um pedacinho de um refrão aí Só para a gente poder ouvir a potência da sua voz A mesma música, pode ser? O que você quiser Você é que manda aqui Então eu direi Abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Senhor É uma garganta de ouro Está explicado agora porque Stephanie encanta a todos por onde passa E claro, está explicado também o porquê de mesmo tendo apenas 12 anos Ela já ter percorrido tantas cidades Brasil afora Muitos me perguntam porquê de estar dentro de mim Poderoso é o Senhor nosso bem Pois eu te vi essa vez E sabem como tudo começou? Por ela mesma Foi Stephanie quem descobriu o próprio talento Sua mãe disse que você começou a cantar depois que você foi para a igreja Foi Que antes você não cantava Não, eu não cantava Mas por quê? Porque normalmente criancinha canta quando está ouvindo uma música na TV Alguma coisa assim Você não cantava? Não, eu não cantava Mas eu gostava bastante das cantoras Antigamente, quando eu era pequena Eu só escutava Damares Eu só gostava de Damares Eu não conhecia esses cantores que eu escuto hoje Mas eu gostava bastante Mas eu comecei realmente a cantar Foi na igreja Foi de você que despertou essa vontade? Foi, assim, foi coisa de Deus mesmo Eu pedi oportunidade Pastor, pastor me deu oportunidade Eu cantei E eu realmente vi o dom que o Senhor tinha me dado E eu reconheci, entendeu? E bota dom nisso Stephanie tinha só quatro aninhos Quando pegou no microfone pela primeira vez E ela lembra até da música que cantou na ocasião Eu contei a Damares, que ela é sabor de mel O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi O que? O que? Porque em tudo Deus te mostra Uma solução Até nas cinzas ele clama E Deus atende E aí